Agora para a atividade do dia seguinte, tá bom? Existem muitas maneiras de uma família se organizar. Há famílias em que o responsável é o irmão mais velho, um tio ou uma tia. Há famílias em que nem todos os irmãos são filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Número 1. Em uma folha à parte, desenhe as pessoas que vivem com você. Esse desenho você vai fazer lá no seu caderninho de história, ok? Vai desenhar os membros de sua família e você também, tá bom? Com a ajuda de um adulto, escreva os nomes das pessoas que você desenhou na atividade anterior. Quem foi que você desenhou lá no caderninho de história? Os membros da sua família. Aí você vai escrever aqui no numeral 2. Ok, tias, vamos lá para a próxima. Número 3. Com a ajuda de seus familiares, responda ao que se pede. Letrinha A. A sua família é formada por quantas pessoas? Aí você vai colocar o numeralzinho aqui nesse quadradinho. Você tem irmãos ou irmãs? Sim ou não? Se sim, quantos irmãos e quantas irmãs você tem? Se não tem, coloca não tem. Letrinha D. Quem é a pessoa mais nova que mora com você? Mais nova que você também. Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa mais velha que mora com você? Aí vocês vão responder. Ok, tias? Essa é a atividade do dia seguinte. Aguardo o retorno, tá bom? Beijos.